Oi galerinha! No vídeo de hoje eu tô trazendo a minha prima, maravilhosa, e uma das minhas primeiras modelos da vida. Logo quando eu comprei lá a D5.000, a Nikon, há muitos anos atrás, ela tinha a idade que hoje tem meu filho, ou seja, eu tô ficando velha. E aí hoje a gente tá fazendo o ensaio dela aqui, trouxe ela, obviamente, e vou colocar as fotos aqui do lado do primeiro ensaio, pra todo mundo ver a evolução também da pessoa, e também a evolução sua, né? Porque tu era uma criancinha e agora já é um mulherão, muito rápido como acontecem as coisas. Hoje nesse vídeo eu venho trazendo duas câmeras, não é um review técnico com todas as características, que nem alguns youtubers fazem. Eu vou colocar aqui embaixo alguns colegas que já fizeram review desses dois equipamentos, e que tem todas as especificações, números, enfim, qualidades mesmo que a câmera tem ali no menuzinho, a quantidade de pixels que tem cada uma, porque tem uma diferença sim. E aqui não vai ser um review técnico em termos de números. Tem o Andrei, o Andrei que fez um vídeo desse, e tem o Lucas Cavalheiro também, gostei dos dois vídeos, vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. O vídeo de hoje eu vou mostrar na prática, real mesmo, como é os dois, as duas câmeras sendo usadas com a mesma lente, a mesma condição de luz, no mesmo momento. Então vocês vão ver como as duas vão se comportar. E aí tem aquilo, né? Eu sou fotógrafa de ensaios de retratos femininos. E o que acontece? Eu também trabalho com luz natural, então eu sempre tô num ambiente controlado, né? Eu sempre tô com uma luz ali natural, que digamos que é a mesma que eu faço, porque eu sempre faço nos mesmos horários, né? Eu trabalho muito aqui em Aracaju, então já sei como funciona. Então vai ser uma review pra vocês verem como é que vai funcionar dentro dessas especificações, dentro dessas qualidades aqui, né? De luz que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu fiz um vídeo antes testando uma 6D Mark II com uma T5 e muita gente ficou, ah não, Ieli, mas tem que ser, você tem que levar em consideração também que pra evento é diferente, ah, porque de noite é diferente. E o que acontece? Vai ter sim diferença, dependendo do local que eu esteja, a quantidade de luz que eu esteja. Então eu vou mostrar pra vocês aqui na minha prática como é que eu trabalho, dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu sei que muita gente que assiste aqui também trabalha com ensaios. Então fica com aquela dúvida, ah, qual câmera eu compro? Eu vou mostrar pra vocês se tem mesmo uma diferença muito grande, porque aqui estamos onde? No Brasil, né? E vou trazendo também uma review, uma review assim na prática, mostrando as duas câmeras, por quê? Porque aqui são as duas câmeras mais vendidas no Brasil. Com dólar tão alto, a gente vê muito pouco R5, R6 por aqui. Realmente essas duas são as câmeras mais compradas. A RP como uma câmera assim, mirrorless tipo de entrada, que tá todo mundo comprando muito. E a R que é um pouco mais cara não, é um tanto bom mais cara. E que é uma câmera também com mais coisas do que essa daqui. Só que será que na prática ali, de luz, do mesmo condição de luz, em ensaios externos, tem tanta diferença assim? Então é isso que a gente vai mostrar hoje aqui. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Música Tô agora com a RP. E já adianto logo que eu gostei muito da forma dela que segurar. Eu sou pequena, então eu vi algumas pessoas reclamando assim, que a câmera, Ah, por ser menor, por ser mais fina também, acabava dificultando um pouco mais. Né, eram homens falando com mãos maiores. E aí falaram que, ah, eu ia comprar um gripe pra melhorar a pegada. Só que pra mim, eu achei perfeito. Muito melhor que segurar. Pelo menos nesse primeiro momento assim que eu segurei, eu já senti muito mais conforto com ela na minha mão. Beleza? Achei muito, muito mais confortável. Uma coisa que eu tô percebendo também, coisa que eu já percebi de cara, que eu já vi em outros vídeos também falando que não tem tanta diferença o visor daqui de dentro, né? Do live, do viewfinder. E o que acontece? Eu senti agora uma diferençazinha assim. O visor da Canon R é muito melhor. Assim, dá pra ver nitidamente que é muito melhor. Porém, isso eu percebi por quê? Porque eu tava com uma na cara, tirei e botei a outra. Então, eu já senti uma diferença, até uma diferença no clique mesmo. O clique dela é mais suave, assim, tudo mais. Mas é uma coisa que é diferente o viewfinder de uma pra outra. E é muito melhor na AR e vai complicar se eu tiver um ARP, não. Eu só percebi mesmo a diferença porque eu tava com uma na mão, tirei e botei a outra. Mas, ainda assim, a qualidade é muito boa. Essas telinhas que tem aqui dentro na mirrorless. São uma qualidade muito boa mesmo. Você consegue, inclusive, depois que eu peguei a mirrorless, eu nunca, nunca, nunca fotografava no live view. Nunca. Até porque eu não achava que o foco na DSLR era muito boa no live view. Eu nunca entendi muito, inclusive, quem fazia no live view, né? Dava zoom e tal. Eu falei, não, é muito melhor fazer no olho. Só que, com a mirrorless, tanto essa aqui que eu percebi, quanto a minha, a minha ARP que eu uso normalmente, é muito, muito, muito melhor de fazer o foco. Não tem nem comparação. Fazendo live view. Então, tipo, eu tô numa condição de contra-luz. Então, foi uma mão na roda muito grande. Inclusive, quase não tô tendo erro, assim, de foco no contra-luz. Mas, realmente, é muito assertivo mesmo. Tô gostando. Falei direitinho ela. Perfeita. Se tivesse morando aqui, já ia alugar você sempre, tá vendo? Ela foi morar longe, meu povo? É minha prima, poderia ser sempre minha modelo, porém, mora no Rio Grande do Sul. Aí fica complicado. Fotógrafo do Rio Grande do Sul, Nova Petrópole, Gramado. Ó, temos aqui uma modelo maravilhosa pra vocês, viu? Ai, gente, eu não vou mentir. É mais gostoso fotografar com a ARP. Tem bastante diferença no clique, na tela. Tem muita diferença. Pra mim, teve, assim, de cara. Agora, sim. Na resolução, tem uma parte que eu vou ver em casa, que é o quê? Ver como vai ser ali o alcance dinâmico, na edição, nananana. O que é que eu vi? Eu vi muita gente falando que os tons da câmera da Canon RP são muito mais bonitos. E também eu vi algumas comparações gringas, assim, de uma câmera com outra. E muitas fotos eu preferi o resultado da Canon RP. Então, vocês vão me dizer aqui embaixo qual o resultado que você mais gostou. Se foi da R ou da RP. Mas, assim, aqui na hora de fotografar, eu tô achando, na hora do clique, da tela, a questão da tela mais confortável com a ARP. É o mínimo que ela faz, né? Pra ser uma diferença de preço tão grande entre as duas, não faz mais do que a obrigação dela, né? Então, vamos lá. Uma alinhada aqui na coluna. Tem que ir pra esse lado aqui? A parte do foco pode ter uma diferença, né? Nas características, nas especificações. Só que, na prática mesmo, não tô vendo muita diferença não no foco. É bem parecido. O mecanismo é muito parecido. O foco dela também é muito bom. Não tem uma diferença enorme. Que nem quando eu tava testando com a T5. Que aí, a T5, eu tinha que fazer o foco manual, porque eu tinha mais acerto no modo manual até. Demorava menos tempo, né? Pra focar. Aqui já vou precisar mais do foco. Mudando de uma câmera pra outra, eu percebi uma diferença na qualidade da câmera. Mas pode ser que seja o visor também. Pode ser que seja o visor ali do viewfinder também. E pode ser também que realmente tenha uma diferença. Vamos saber só com a foto pronta. Pra ver se a mesma diferença que eu tô tendo visualmente, é a mesma com a foto pronta. Mas eu tô sentindo... Mais... Facilidade aqui com essa. Ó, já consigo... Vira um pouquinho mais o rosto pra cá. Já consigo ver melhor o flare ali que tá vindo de trás dela. Vira mais o rosto pra mim. Inclina mais o corpo pra frente. Com a boca assim, desse jeito. A telinha. Não vou ficar falando da telinha. Que a diferença é muito grande da telinha pra outra, assim, em termos de cores também. A de lá, daqui, me parece um pouco opaca, sei lá. E é daqui, quando eu coloco no olho, nós parece que a foto já tá super bonita, super vívida. E aquela coisa toda. E o foco... Não percebi diferença entre as duas, que é uma coisa que, obviamente, a telinha não vai fazer diferença nenhuma no resultado final da foto. Mas o foco vai, é uma das coisas principais ali pra gente ter uma boa produtividade numa foto. Inclusive, eu sempre fico falando que, claro, que câmera faz diferença. É claro que a gente investe mais numa câmera pra gente ter uma diferença melhor no nosso trabalho. A qualidade do nosso trabalho vai ser devido a nossos estudos, nosso foco, né? A nossa vontade de aprender, as nossas técnicas. E a câmera tá ali como o quê? Produtividade. Você ter um clique mais assertivo. Você ter fotos focadas. Você tá ali num evento e conseguir saber que aquelas fotos vão ficar o quê? Que você não vai ser deixado... Você não vai ser deixado na mão, né? Então, é muito legal a produtividade que a câmera dá quando é uma câmera... E assim, as mirrorless. Eu tô amando muito o sistema de foco. Tô amando muito a praticidade. E assertividade nas fotos. Eu tô gostando muito também na parte da fotometria. Me ajudou bastante também. Me ajudou bastante, eu digo. Você já sabe que aquilo ali, tipo, num pôr do sol, em uma situação de contraluzio, você já sabe que aquilo ali tá funcionando, que tá dando pra ver tudo, que o foco tá indo certo. Uma coisa que na DSLR eu tinha que ficar parando pra olhar e dava zoom. Aquela coisa. Hoje em dia não preciso mais fazer isso. Então, DSLR, eu já... A mirrorless eu já devia ter ido há um tempo atrás. Eu já devia ter investido antes. E assim, por enquanto, eu tenho certeza que quando a gente ver ali os resultados, eu vou colocar ali escrito pra ver o que é que eu achei também dos arquivos. Então, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho pra fazer mais fotos. Gente, agora eu vim aqui um pouquinho mais pra frente. E agora eu vou fazer... Eu continuo com a 35mm, a 1.4 da Sigma Art. Agora eu vou fazer um pouco mais com ela. E depois eu vou mudar pra 85mm também da Sigma Art. Pra gente ver também a parte do desfoque, ver também se o foco continua igual. E se tem mais algumas coisas que eu tenho percebido de diferente. Até agora, o que eu mais percebi de diferença foi a pegada. De diferença mesmo, pra um lado, assim... Que beneficia a RP foi a pegada da câmera mesmo, a leveza dela e tudo mais. E a qualidade eu vou ver lá no computador. E na R eu gostei muito do visor dela, é melhor. A qualidade é melhor do visor. Eu acho que a principal mesmo, tipo, de benefício, meu Deus. A R tá indo muito bem nisso. E, tipo, conforto mesmo na hora de tirar a foto. Eu percebo que eu tenho a visibilidade melhor ali do espaço. E a impressão que eu tenho mesmo é que quando eu pego as duas, a foto tá melhor na R. Sabe? Eu consigo ver a qualidade melhor. Mas pode ser, como eu já disse algumas vezes, já pode ser exatamente da câmera. Mas, por enquanto, eu tô vendo lados melhores na RP, isso contando com preço, né, e tudo mais. Vamos lá. E isso, sorrindo agora? Hahaha. Deixa eu só colocar em modo contínuo. E aí a gente vai ver a diferença das câmeras no modo contínuo com essa foto. Vamos lá. Um, dois, três e já. Troquei de câmera. Agora eu tô com a RP. E eu vou fazer, vou tentar fazer essa mesma foto. Com o modo contínuo pra ver se eu sinto alguma diferença. É. Pra mim, deu no mesmo. Isso. Agora eu estou com a Canon R e troquei com a 85mm pra gente ver aqui como funciona nos retratos. E com a profundidade de campo, como é que eu percebo ali, como é que funciona essa mesma lente nas duas câmeras. Vamos lá. Então, gente, eu vim aqui pra parte aberta. Eu tava na parte ali de matinho mais fechado e agora eu vim pra parte mais aberta. E que eu vou continuar tentando usar a 85mm aqui com as duas câmeras. E assim, eu vi que na fotografia são câmeras que são muito parecidas. Então, assim, falando com brasileira, né? Que a gente tá aqui no nosso, no dólar alto que tá. A diferença de preço grande entre as duas, né? É. Tendo configurações e partes que são essenciais tão parecidas entre as duas. Eu já de cara, assim, sem ver o resto das fotos, eu já digo que vale mais a pena a RP mesmo. Em termos de quantidade de valor e tudo mais. Agora sim, tem também o outro lado da moeda que é o quê? Vídeo. Quem trabalha com vídeo, eu vi que realmente tem uma diferença boa. Eu li algumas coisas sobre vídeo que já também não é uma câmera tão legal pra vídeo. Porque ali na parte do 4K o foco no dual pixel já não funciona, né? E também tem uma outra coisa que eu posso contestar. Que realmente é uma parte problemática aqui na RP. É o seguinte... Na RP não, essa aqui é a R. Na RP é o seguinte. A bateria realmente veio... Eu acho que é a E17 da Canon. É uma bateria bem pequena, bem fininha. E o que acontece? Essa câmera, essa bateriazinha aqui não dura nada. Eu já faço sempre vídeos... Eu comprei, na verdade, as duas são minhas. Eu comprei a RP pra fazer vídeo pro canal. Pra eu... Comprei o estabilizador e tudo mais pra fazer um vídeo pro canal, assim, com mais qualidade. Não quis sair da Canon, então eu peguei a RP. Pra não ter que pegar outra R. E aí o que aconteceu? Sempre nos ensaios, quando eu tô gravando, já fiz três com a câmera, eu acho. Quando eu tô fazendo, acaba a bateria. E é assim. Você começa a gravar com ela, ela parece que tá aguentando a bateria. E do nada, a bateria acaba, já vem ter que trocar outra. Então eu comprei três, tenho três baterias dela pra ficar trocando. E realmente, eu nunca precisei trocar de bateria quando eu gravava ali com a 6D no início. Ou também nos meus ensaios aqui. Eu não preciso... Sempre a bateria fica muito cheia quando eu chego em casa ainda. E olha que eu fotografo muito. Faço em média de mil a mil e quinhentos cliques no ensaio. Faço muita foto. Então, realmente, tem ali uma durabilidade boa. Já aqui fotografando, no final eu vou falar pra vocês. Mas, agora assim, tá dando bem rápido. Eu não tô usando o tempo todo a RP, né? O que é uma complicação, né? Porque usando as duas o tempo todo, então eu tenho que parar. Então eu não vou conseguir testar o tempo dela. Mas depois eu posso voltar e falar com vocês o que é que eu achei da bateria dela pra foto. Certo? Pra foto, provavelmente, não tem tanta diferença também. Mas pra vídeo, realmente, quem tá filmmaker de casamento, filmmaker de evento, tem que ficar parando pra ficar trocando bateria. É realmente uma coisa muito complicada. Então vamos lá. Bichinha, ficou lá. E eu falando, 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 falando. E eu tenho percebido aqui que a telinha também da RP, na hora que eu tô fotografando, ela tem uma distorçãozinha, sabe? Parece que se mexe a imagem como uma gelatininha mesmo, sabe? Uma distorção que não tem na R. Isso, perfeito. Tem uma coisa mais na frente? Isso. Fecha o olhinho. Eu não aguento ver uma palha de coqueira. Eu acho que é um lindo cenário pra foto. Eu amo toda vez que eu vejo, eu quero sentar a menina na palha de coqueira, que eu acho que fica linda. Tem muitas texturas, muitas linhas, enfim. E aí já coloquei ela aqui, sentada, e vou fazer ainda aqui na parte aberta. Vamos lá, né? Agora, agora a gente vai continuar aqui com a 85. Vou ter que ir lá pra casa da mãe de Joana? Vou. Pra pegar tudo, né? Com eficiência. Tá linda. Olha pro ombrinho de novo. Tudo? Tô com a 35 agora. Eu peço a lente, abre tudo. E aí, se não, eu pego o carro lá atrás. Outra coisa é que não tem a cortininha aqui do sensor, a cortininha eletrônica. Então, o sensor fica totalmente exposto. Então, isso é um pouco mais perigoso, né? Pra entrar ali alguma sujeira. Então, tem que ter muito mais cuidado. Tem que ser um cuidado redobrado mesmo. E vocês podem ver, eu tô trocando de câmera e trocando de lente pra cada câmera. E eu troco, boto a tampinha, fecho. Eu tenho muito medo mesmo de deixar o sensor exposto e ter algum problema. Então, sempre eu tô tapando. Sempre eu fico até agoniada quando eu vejo alguns colegas trocando de lente. Aí, troca de lente, deixa o sensor exposto. Aí, bota pra lá, aí bota pra cá. Então, gente, cuidado. Porque é tudo muito... Ainda mais quando é tudo eletrônico, assim. É tudo muito sensível. Então, precisa de mais cuidado, né? Então, sempre lembra da tampinha. Na Canon R, já tem essa cortininha. Já é mais... É... Ó, já é fechadinho, tá vendo? Então, ele é mais protegido. Isso aqui já tá... Já é algo bem legal. Olha pra mim. Eu quero que você coloque aqui embaixo qual dos resultados você mais gostou. Se foi com a R ou se foi com a RP e se você viu mesmo a diferença tão drástica, assim. E qual câmera você compraria. Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Até logo. Tchau. 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 Tchau.